Golem, pra distrair. E Teresino, para dar dano. Vamos lá. Teresino, para dar dano. Falei de bola, hein? Acho... Eita, meu Teresino tá levando porrada, hein? Bom, parei! Começando aqui mais um vídeo do IARC! Ganha dois. E nesse episódio, domaremos um bicho bem da hora, cara. Porque ele é muito imponente, podemos dizer, hein? Acho que vocês vão ver na thumb. E, cara, eu vou tentar pelo menos, né? Se ele estiver na thumb, é que eu consegui. Caraca, o nosso bicho tá morrendo aqui, velho. Domaremos. Domaremos. Sabe aqueles bichos que estavam spawnando por aqui? Antes de fazer a base, aquele montoeiro de giga, cara? Tinha um monte de giga dreadfuls aqui. Então, eu vou tentar domar um desse. Nossa, verde carnotauro. Cara, nossa, a Mantis tá matando muito bicho que tá por aqui. Acho que é um dos únicos bichos que tá no neutro. Os aqui talvez estão, não sei, mas só essa aqui que tá atacando, pelo menos. Os bichos que estão entrando aqui na base, cara. A Mantis tá fazendo a limpa, sabe? Ela só limpa. Ela é muito forte, cara. Tá louco. E, velho, domaremos um dreadful giga nesse episódio, cara. Giganotosaurus. Nesse episódio, cara. Eu tô querendo domar ele faz tempo. O bicho é muito louco, cara. O bicho é louco demais, sem palavras, né? E domaremos nesse episódio. Primeiramente, eu vou levar o nosso urso, o nosso escorpião e o nosso... E o nosso... Esse bicho... Ah, esqueci o nome dele. Capro. Isso mesmo. Caraca, eu não sei como que eu esqueci o nome do bicho... Os meus bichos perilhetos aqui, hein? Eu vou levar todo mundo, por quê? Porque é muito mais fácil, né? Caso um porca muita vida, eu já tenho outro, né? Também eu acho que eu vou levar o golem. Eita, o golem tá fraco, cara. Mas eu vou levar o golem, porque ele é muito tanque, cara. Ele é muito tanque. Ele tá com... Um milhão de vida. Nosso primeiro bicho a chegar a um milhão de vida. E vamos lá. Eu vou até recuperar dele aqui, ó. Aí, beleza? Aí, golem. Um milhão de vida. Eu vou levar ele porque ele é tanque, né? E ele vai ficar levando a porrada a causa de muito ruim. Eu jogo ele lá e esqueço, sabe? Duvido. Sinceramente, duvido que ele morra, cara. Duvido muito, muito, muito difícil ele morrer. Porque ele é mais tanque, né? Beleza. E eu preciso de um bicho pra dar dano ali rapidão, né? Eu tô pensando entre o nosso Teresino e... Deixa eu ver o que mais que eu posso pensar aqui. Cara, acho que só o Teresino mesmo é o melhor mesmo, né? Não tem outro na minha cabeça pra dar um dano legal. Cara, vai ser o Teresino aqui. E eu vou com ele, aliás. Eu vou com ele mesmo. Vamos lá, cara. Só bora. Galera, mas eu quero pedir aquele like, hein? Inscreva-se e compartilhe e comenta esse vídeo, hein? Que vai ajudar muito a crescer. E também, lembrando, eu tenho um Instagram lá, cara. E eu posto peças minhas do meu futuro setup aqui, né? Que eu tô montando. Peças do PC que eu tô montando. Eu tô... Não é o PC que eu tô montando pra mim. Um upgrade que eu tô fazendo no meu PC, né? Tô fazendo upgrade nele. E eu tô postando as peças que tá chegando aqui em casa, né? Já era pra ter chego faz um tempão já, meu processador. Já era pra ter atualizado o meu PC faz tempo. Infelizmente, os correios não ajudam. Infelizmente, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Assim, eu sempre curti. Porque sempre chegava de manhãzinha, né? Os itens chegavam assim, rapidão. Agora, não sei porquê. Justo o processador, que é o mais importante, é o que tá mais demorando. Porque o resto chegou muito rápido, cara. Mas justo o processador tá mais enrolando aqui. Ok. Eu já dei uma volta aqui na região, cara, com a Argentavis. E eu vi que tem um Giga lá embaixo. Tem um Giga de Artful lá embaixo. Pra gente tomar. Ó, mais um bolinho aqui. E vamos tomar ele, cara. Nossa, por que tá nadando nesse coisinho aqui? Vamos tomar ele lá. É, eu também quero domar uns bichos chamados... Ah, não faço ideia não, beleza. Mas tem um... Acho que é Fallen. Isso mesmo, é Fallen. Tem uns Fallen aqui. Eles são muito da hora. Também tem uns Demonics que eu quero domar. Lembrou muito pra On Fear agora, né? Mas também tem uns Demonics que eu quero domar muito aqui. Ó, 19 mil de dano, legal. Parece que eu não vi o dano dele. Cara, os Demonics eu quero muito domar também. Ok, vamos dar uma volta por aqui. Cadê ele, né? Simplesmente, cadê os Demonics? Ô, 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 Demonics não. Cara, eu tô muito, muito bugado hoje. O Dreadful Giga. E liberando, galera. Se eu estiver travando, isso vai sumir. Em menos de uma semana. Por menos eu acho que vai sumir em menos de dois dias, se pá. Porque... Daí eu vou trocar o processador, né? Como eu falei, é o item mais importante que tá demorando mais ainda. Só que ele já tá bem próximo de casa, eu espero. Ok. Ó, coisinha aqui. Cara, eu tô procurando o Giga, que ele tava nessa região, mais ou menos, sabe? Por isso que eu tô procurando aqui. Vou de volta. Ah, vai aqui, correndo mesmo. Olha o cavalo da hora, cara. Esse aqui é um cavalo do mapa, né? O Horus. O mapa é chamado Cábalos, né? Cavalinho top aí. Tá? O Giga pode estar nessa região, por isso que eu tô andando por aqui. Daí a gente já acha o Giga e já doma ele, né? Vai ser muito da hora, cara. Quero muito testar o Giga nesse episódio, né? Ele é dreadful, então ele vai usar uma cela dreadful. Que tem... Dreadful tem células específicas pra ele. Lembrando, o mod Gaia, ele atualiza direto, cara. Ele atualiza direto ainda. Ele é um mod bem ativo em questão de atualização, né? Então, talvez, futuramente, cada espécie de dino tenha uma cela específica só pra ele. Por exemplo, os dreadful já tem, né? Mas um Divine. Divine talvez tenha a cela só pra Divine. Sabe? É um Cronos. Cela só pro Cronos, né? Olha o Giga aqui, ó. Esse mesmo. Só bora, cara. Ele tem muito torpor, velho. Torcer pra que eu consiga dar... Cara, torcer pra que eu consiga desmaiar ele, né? Cara, pelo tanto torpor que ele tem, eu não sei se eu vou conseguir, não. Sendo bem sincero, cara. Eu não sei se eu vou conseguir. Ele tem muito torpor, cara. É... Que bicho que eu posso dar porrada nele que não dê tanto dano, cara? Cara, o Capro, velho. Porque o Urso dá 10 mil de dano por porrada. Também ele dá 10 mil de torpor... 10 mil não. Ele dá 40 mil torpor... Não, não. Não era certo. Eu vou com o Capro porque é o Capro que dá mais e menos... Mais e menos. Que dá menos dano, né? Por torpor dado. Ah, recupera aí, por favor. Eu vou ter que pegar um pouco de os ítons aqui porque é muito importante pra mim. Isso aqui, ó, principalmente. Caraca, velho. Muito ítimo importante. Cara, fica pesado pra caramba. Ah, também 135 madeira. Tá louco? Eu tô pensando seriamente em... Nossa. Tô muito leve aqui. Eu vou colocar muito dano justamente pra... Eu dar muito torpor, cara. Aí, beleza? Bora, cara. Bichão. Tá monstro. É... Cara, já deram dano nele. O bom é que ele é giga e ele recupera a vida muito rápido, né? Ele tá perdendo vida, cara. O que acontece? Pô, eu tô bugando. Olha o jeito do bicho, cara. Aí, desbugou. Cara, como é que acontece? Ele tá perdendo vida, né, cara? Ah, é o bicho aqui, ó. Vamos ver. Boa, eu dei 38 mil. Eu vou tentar desmaiar esse lobo aqui, ó. Matei. Nossa, cara. Quando eu não ia dar em mim? Olha, 3 mil de dano, cara. Ele dá um dano bem aceitável. Bem grande, aliás. Tá. Ah, mas olha a velocidade que abaixa. Eu tô por, né? Eu teria que... Cara, eu vou morrer desse jeito? Tô pensando, cara. Eu não sei. Ah, meu Deus. O bicho aqui, velho. Beleza? Pô, para de fazer animação, por favor. Sério. Cara, sério que não vai dar, velho. Ele corre demais, cara. Eu não consigo nem empurrar a porrada nele. Beleza? Eu tô riscando, sinceramente. Eu tô riscando pra caramba. Porém, eu tenho a posta de inimigo no inventário, né? Meu Deus. Travei. Eu vou usar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, não vou desmaiar, né, pô? Ele vai morrer antes. Cara, eu não consigo dar porrada nele, velho. Aí. Vou matar ele. Ah, matei. Que raiva, cara. Que raiva. Velho. Ele tem muita pouca vida pro tanto de torpor que ele tem. Ele tem 600 mil de torpor pra 80 mil de vida, né? Eu vou ter que pensar uma maneira de dar tanto torpor assim com menos dano. Mas, vocês viram, o Capro é o bicho perfeito pra fazer isso. Porque o Capro dá pouquíssimo dano. Vocês viram, dá 5 mil de dano. 4 mil e pouco de dano ali, né? O tanto de torpor que ele dá. O Urso dá mais dano desse tanto de torpor, só que com 10 mil de dano, né? Se o Capro tivesse mais level, talvez dê, né? Ele dava... É certo, ele ia dar mais dano também, mas porém o tanto de torpor que ele ia dar ia ser muito maior. Então, acho que ia dar. Agora, meu plano é o seguinte. Eu não sei porquê não tá saindo som... Aí, beleza. Torcer pra que esteja saindo som, cara. Antes. Eu tava falando aqui. Meu Deus, cara. Eu acabei de ver ali que tava sem som, parece que... Só parece que, né? Vamos torcer pra aqui, não. Galera, foi o seguinte. Eu vou procurar... Nossa, quanto lobo, cara. Esses lobos aí estão dando spawn em toda parte, velho. Desse jeito, né? Um monte, assim. Uma calteia, né? Alcateia. Ok, galera. Foi o seguinte, então. Eu vou procurar mais gigas por aí. Daí... Se eu achar um giga dreadful bem da hora, eu volto com vocês o vídeo, né? Aqui tem bastante, mas... Tá achando estranho, mas não tô achando. Ai, meu Deus, bicho. Caraca, será que ele explodiu? Ah, não. Olha isso, cara. Quanto lobo lá atrás. Ah, a gente pode matar um demônico nesse episódio também, cara. Não ia amar a ideia. O tanto de força, cara, é bem parecido, né? A força do demônico e de um giga dreadful. Incrivelmente, né? Incrivelmente. Então, galera, eu já volto, hein? Eu vou dar uma volta por aqui, bem tranquilo. Calma aí. Ah, é um guest de gorila. Eu sei que tem... Gorila varlet também, né? Que é que nem o meu bicho aqui. Tá, eu já tô enrolando demais. Já volto. Galera, corre! Achei um indôminos, cara. Ah, beleza. Ele me largou. Velho, achei um indôminos, cara. Velho, isso é top. É, eu tava olhando ali e dei... Caraca, isso aqui não é um giga, né? Olha, ele tá ali atrás de mim. Mas é um indôminos. Vamos lá, cara. Eu tô torcendo pra que dê certo pra desmaiar esse indôminos. Ele dá o mesmo... Ele é igualzinho o giga, né? É 600 e poucos mil torpor e dá 3 mil dano. Cara, ele é um giga. Cara, eu tô achando que eu não vou conseguir também, velho. Porque... Porque, cara, é muita pouca vida, velho. Muita pouca vida. Muita pouca vida mesmo, cara. Eu tô suspeitando que esses bichos não são de domar, cara. São de... Olha lá, não deu. São de spawnar, velho. Sabe aqueles esquemas de spawn que eu faço? Eu tô achando que seja isso. Nossa, eu peguei muito level de volta, cara. Tá louco? Vou colocar mais dano, então. É, eu tô achando que seja esse esquema, cara. De spawnar os bichos, sabe? Em vez de dar... De desmaiar, de domar assim, sabe? Porque é a única maneira que eu consigo pensar, né? Pra ter um bicho desse. Infelizmente, né? Porque tanto o giga quanto o indôminos, eles são idênticos, né? Em questão de... O jeito ali, né? Dos taços dele, né? Mesmo de vida e turpor, né? Então, caraca, velho. É um decaying... Outro decaying ali, né? Um grifo que eu domei também. Dá hora. Daí eu tô pensando, né? Olha um... Elétrico ali. Uma jantáveis elétrica. Que da hora. Eu tô pensando, né, cara? Será que a gente consegue... Spawnar um bicho desse? Assim, a gente consegue, né? Olha um varlet de jantáveis, cara. Que da hora, velho. Pô, cheio de bicho da hora aqui, velho. Daí eu tô pensando, né? Acho que agora não vai dar pra domar, infelizmente, esse monstro. Quero ver se eu vou atrás de outra coisa. Velho, tá travando muito aqui. Melhor sair. Ok, galera. Eu tava dando uma volta aqui e eu vi um wyvern. Por aqui, cara. Ele tava voando. Ali na frente. E, cara, se pá, dá pra domar ele. Porque era o dreadful. E a gente precisa, né? De um wyvern, cara. Porque... Por causa do fogo. A gente precisa de um bicho que dê fogo. Vou dar uma volta por aqui. Cara, eu... Eu deveria ter pego... Nossa, que legal aqui, velho. Como é? Eu deveria ter pego o nosso argentado pra dar uma volta, cara. Eu tô com um bicho terretivo só, né? Olha que legal aqui. Bonito. Opa. Caraca, esse cavalo aqui. Nossa, matei o cavalo. Tá, mas eu queria achar esse wyvern, cara. Ele tava aqui em cima, velho. Ele tava aqui em cima. Esse é o pior, sabe? O problema... Como a gente vai dar torpor nele, né? Ele teria que ficar louco comigo, cara. Ele teria que... Bater em mim. Ele teria que querer bater em mim, sabe? Pra gente conseguir dar mais wyvern, né? Tô olhando aqui embaixo. Vai aqui, né? Um dreadful hex. Caraca. Ah, outro jigger aqui, ó. Cara, eu tô com raiva desses bichos, velho. Ó, esse tem menos torpor, cara. Eita. Será que dá pra ajudar mais jigger? Ó, eu queria aquele wyvern agora. Caraca, eu queria aquele wyvern, cara. Tava aqui. Nossa, cara. Que raiva. Eu vou subir ali, mas se eu não achar ele, eu vou pular no que ele diga lá. Ele tem menos torpor. Se eu tiver sorte, né? Cara, ele tem 200 mil torpor. Ah, eu pensei que era uma subida aqui. Ah, como que sobe aqui, velho? Pô, eu tô sem nenhum bicho, cara. Tô com teresino só aqui. Nossa. Ah, vai na... Eu vou naquele giga mesmo, lá. Vamos pular aqui. Pô, eu queria muito mesmo aquele wyvern, cara. Esse é perfeito, velho. É, se eu não domar nesse episódio, eu domo no próximo, sabe? Aí fica tranquilo. Nossa, ele tá em cima da casa ali, cara. Tá, vamos com calma aqui, ó. E sai. Beleza. Vai não tomar muito dano e queda, né? O bicho vai não tomar dano e queda e fechou. É... O bicho já tomou um pouco de dano, né? Sai. Aí, eu já dei porrada nele. Nossa, ele já me deu muita porrada também. Vai. Ah, errei, cara. Cara, não consigo bater nele, velho. Boa, 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 boa. Nossa. Cara, o tanto dano que eu dou... Também é muito torpor. Eu tô dando muito torpor, mas também, cara, eu tô dando muito dano, velho. Ah lá, velho. Não dá, velho. O meu torpor que eu dou, ele não fica aumentando, né? Ai... Cara, eu tô levando muito azar, cara. Eu tô levando muito azar pra tomar esses bichos. Tem um rex ali. Será que eu dou um rex? Não, eu vou... Galera, eu vou atrás do sword. Não aceito. Ó o bicho aqui. Cara, eu sabia, velho. Eu sabia. Vamos lá. Ele vai dar a volta aqui. Ah, ele voltou. Caraca. Boa. Cara, mais uma porrada, mais uma porrada. Vamos lá. Ah, errei. Cara, por sorte, esse não foi a porrada... Ah, ele vai fugir. Não, não vai fugir, não. Me bata aqui, me bata aqui. Boa. Desmaiou. Ah, meu Deus. Tem um... Não, 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 não. Meu Deus, cara. Tem um hunter aqui. Eu vou fugir pra cá. Meu plano, né? Meu plano. Golem. Pra distrair. E Teresina. Para dar dano. Vamos lá. Teresina pra dar dano. Ele bola. Eu acho... Eita, meu Teresino tá levando porrada, hein? Calma aí. Eu ia falar que o meu Teresino... Acho difícil ele morrer, mas ele tá morrendo. Tem as coisas na mão? Eu vou ter que... Será que eu vou ter que ajudar, velho? Ah, o Hunter tá quase lá. Mas que era a vida do meu Teresino. Cara, eu não consigo ver a vida do meu Teresino. Beleza, morreu. Tranquilo. Hum, deixou nem uma bolsinha. Meu plano foi... Cara, o plano é que levou porrada lá do Hunter, velho. Nossa, 71. Eu não tenho... Sinceramente? Sinceramente, não. Eu vou deixar de jeito, cara. Por quê? Ó, pegamos o... Que bolinho, vocês viram? Por que eu vou deixar assim? Eu não tenho como acordar o bicho. Aqui não é que nem o Prama Fear, né? Ou talvez seja. Só que eu não sei, cara. E eu vou deixar assim porque... Cara, eu só quero usar o Ivory pra uma coisa. Pra dar torpor no bicho lá. Pra dar torpor na Fiomia, né? Só pra isso, sinceramente. Ah, ele vai comer quatro... Quatorze, na real. Eu vou usar um Tame Helper aqui. Tame Helper não. Force Tame. Como é que é uma coisa? Olha lá, cara. Essa poção aqui, ó. Force... Tame Enlisher. Isso mesmo. Ah, foi rápido, hein? Vamos lá. Montar cincela ainda, cara. Top, velho. Vamos pegar aqui o bicho aqui. Vamos pegar essas coisinhas dele aqui. Ih, fechou, cara. Agora, solta fogo, né? É isso mesmo. Esse fogo que eu queria. Com isso, conseguiríamos domar o... A Fiomia, cara, de fogo. Que ela é bem forte, aliás, cara. Ela é bem forte. Eu não sei se o dono dela é alto, mas a vida dele é extremamente alta. Então, eu tô muito empolgado, cara. Pra que... A instituição que a gente tem que fazer com essa Fiomia, né? Infelizmente, não deu pra domar o Giga, né? Porque, cara, não tem como, né? Não tem como. Mas a Fiomia deu certo. A Fiomia não. O Wyvern aqui. Claro que ele vai pra trás, é. Ah, e sim. Mas é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve, se partilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Cara, grande Wyvern. Dreadful ainda, né? Bonito, aliás. E da hora. Mas então... É isso, hein? Então, tchau, falou aí. Até mais.